E aí 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 Então amigos do canal boa tarde Como sempre a gente faz a nossa Passeada aqui no fim da tarde E a gente se deparou aqui na estrada Com esse Inseto aqui, é um esperto de inseto Que a gente chama aqui de emboar Não sei qual o nome científico dele Mas ele aparece muito Aqui no clima chuvoso Vou mostrar aqui pra vocês aqui Beleza desse inseto Várias pernas É uma espécie de centopeia Não é venenosa Não é venenosa Mas no período do inverno Eles aparecem Preto com amarelo Muito bonito Ó O rosto dele Pazinho de antenas Não para Simplesmente ele não para A parte de baixo dele Ele tem uma aparência muito grande Com a Com a lacraia Só que a lacraia é peçonheta Ó Então Tá aí feito o resisto Mais desse Esse lindo Inseto aqui Epa Ia caindo aqui Aí agora eu vou botar Ele de volta A natureza Aí eu procurei o abrigo dele Muito obrigado a todos E quem gostar do nosso trabalho Se inscreva Dê aquele like Ajuda a gente bastante Compartilhe também Comentem Certo Agradeço a cada um de vocês Que Nos ajuda com esse trabalho E fiquem com Deus